Ter a teoria, eu tenho a prática também, eu testo em mim tudo que eu ensino. Eu já busquei ser radical demais, eu já busquei não me permitir realizar exceção, eu já tive muitos pensamentos distorcidos e hoje eu venho me conectando cada vez mais com o que faz sentido para mim, em ter uma alimentação nutritiva assim no dia a dia, mas incluir permissão quando vale a pena, sabe? Ter um olhar amoroso por mim, uma conversa interna amorosa, porque é isso. Com as outras pessoas, com as pessoas que a gente cuida, com as pessoas que a gente ama, a gente tem um tom, uma conversa muito mais acolhedora e quando é com a gente, com nós mesmas, cara, a gente é muito crítica, né? Eu sempre fui muito crítica comigo, então eu não me permitia, sabe, me deslizar, errar, e aí como eu não me permitia errar porque era inadmissível, eu paralisava e buscava o perfeito, só que o feito é melhor do que o perfeito, né? Fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. E como eu buscava ser perfeita, eu paralisava, porque eu não dava conta, né, de ser perfeita. Eu não vou dar, porque perfeito significa chegar até o fim, né? Só vou ser perfeita quando eu passar dessa vida para melhor. Enquanto isso, eu estou me construindo, dia após dia. Hoje, a minha biografia, a história da minha vida, ela não está fechada, eu continuo escrevendo. E dessa forma, eu fico tão mais leve, tão mais tranquila. Esse tom, sabe, que eu estou comunicando para você, não é um tom de acomodação, de forma alguma, mas é um tom de paciência, é um tom de aprendizado, é um tom de vou continuar tentando, eu não vou desistir.